Música Fala senhores, cês tão bom? Eu tô bom Portal Comendor de Queijo Master, Mineirinho da MG Diz Cumprimento senhores caçando a Pai de Deus Como é que tá as coisas por aí? Tá tudo certo? Tudo chique? Tá beleza então Se tá tudo bom, tá beleza Galera, vamos dar sequência no serviço Quem acompanhou o canal aí no final de semana Sabe que a gente já entregou o amarelão O cara tá indo embora agora, minha mesmo A gente dá uma volta pra gente ficar de um jeito Pro cliente sempre ele quer que dá uma melhoradinha Aí a gente dá as melhoradinhas que necessita E vamos dar sequência agora no serviço Que tem pra gente Que a gente tem que desembolar o que tinha aqui já Então senhores, nós estamos agora dando sequência Nos outros serviços Que eu tava explicando pra vocês Vou dar sequência agora na F4000 Tá? A gente tirou o motor Porque é mais fácil tirar o motor pra mexer na embreagem Do que tirar a travessa Que segura o eixo do tuibinho lá Né? Que segura o eixo dianteiro Cês tão bom? Cês não ouviu não Cês tão bom? Ah Cê não comeu feijão? Eu comi, homem Então fala alto Alto Mais com a voz, com o tom de voz alto Ok É isso Aí o Paçoca tirou o motor já Galera, eu tive que, ó Vamos, antes de nós começar a explicar o serviço Eu vou mostrar pra vocês aqui Um 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 reforço que nós trouxe Que eu Tava na hora de apresentar pra vocês Um reforço Não sei se vocês conhecem Se apresenta Prazer Coiado Cês tão bom? Eu tô bom Eles tão bom Tá Tá O que que cê tá fazendo aqui? Baiano Ah Então tá bom Sujou a mão? Sujei a mão, a cara Então tá beleza Galera, o Coiado veio cá Fazer um Um reforço Né? Precisou ir de um reforço Aí o Coiado veio fazer o reforço É Aproveitando as férias Isso Aí agora vamos Chegar a serviço nele, né? Pra ver se tá bom mesmo É Aí Ah, o Coiado Eles falaram que Quinta-feira Eles tava querendo uma live Vamos fazer Então vamos fazer Eu, você e o Gu Pode Chamar os das cavernas Pode Cês sabe por que Que o apelido dele é das cavernas? Não é só por conta da barba Não Eu conto pra vocês Por que que o apelido é das cavernas Isso aí é o Coiado Pra quem não conhece Tá Ele tem o Canal do Coiado Cês vai lá e dá o like Só com o dedo no canal dele É É Pessoal aqui, ó Nós tiramos ele Por conta da Pra gente poder mexer na Na embreagem A embreagem dele é novinha, cara Novinha Mas só que o seguinte Ela não tava acionando legal Se vocês observarem Ela tava pegando Só externamente Só uma partezinha de fora Tá vendo? Só essa partezinha Aí tava pegando Só uma partezinha Então nós vamos dar um Um talento Nesse Nesse volante Tá Vamos resolver o problema Da caixa O cliente já comprou As peças Chega amanhã Isso aqui, cara Uma ferrujinha ali Aí nós vamos Meter o cacete nela Pra cá Pra deixar ela filé do boi Tá A embreagem tá aqui, ó Ó Tá perfeita As molas Presa A marca da embreagem Olha lá, ó É look Ótima embreagem Pra F4000 Essa marca é boa Tá A embreagem é de chapéu chinês Que ela Automaticamente Ela já fica mais macia Esse nailo aqui Que tem aqui Esse plástico Pra quem não sabe Esse plástico Ele é pra Ele é pra Não fazer que barulho de colar Tá Aquele barulho de colar Que faz É pra isso Tá Aqui o retentor Do virabrequim Tá Vazando A gente já vai dar Trocado uma vez Não vamos deixar vazando Né Olha aqui, ó Tá vazando o óleo Então a gente não vai deixar vazando Isso aí Nós já vamos solucionar Um problema E Também, cara Que aí a gente já vai Já Vai resolver o problema Do câmbio Né O câmbio O problema maior dele Era Folga Ele tava muito folgado Então Às vezes Escapava as marchas E já vamos resolver O problema Daqui a balancinha Da embreagem Lá, ó Aquela balancinha Da embreagem É o seguinte Ela Tá vendo aqui, pessoal Essa travessa aqui, ó Pra você tirar a embreagem Sem chance Não sai A embreagem não sai Então é mais fácil Você puxar o motor pra fora Do que tirar a embreagem O que acontece O que acontece Aqui, ó Nós vamos trocar Essas buchas Aqui Esse Esse Essas coisas Todas aqui, ó Que ela tá folgada Tá vendo E resolver o problema Disso aqui Pra quem não sabe Isso aqui Você pisa na embreagem Ela faz isso aqui, ó Aí puxa Aí empurra E empurra a embreagem Aqui, ó Ela serve de um Contrabalanço, né Na verdade No que você pisa Empurra Né E Empurra não Puxa Aí empurra O pedal de embreagem Que empurra o garfo Que isso aqui faz a força pra frente E empurra o garfo Tá No mais é tranquilo Isso aqui é um caminhãozinho Bão Fora de Dispensa comentários Excelente caminhão Tá, né A melhor versão De F4000 Na minha opinião É melhor até Do que a Com motor câmbio série B Esse motor 229 Tá, claro Que a outra O câmbio é mais Moderno As coisas são mais modernas Mas é uma É a melhor versão Tá A válvula Temostática dele É externa Aqui, ó Aí É esse tubo aqui Que é a válvula Temostática Certo Aqui o suspiro E esse senhor aqui É o que faz o freio O hidrobooster Ou seja Hidrovácuo Então é esse senhor aqui Que faz o freio Então é isso É bem mais fácil Quando vocês for mexer No embreagem Disso É bem mais fácil Você estirar o câmbio Ó O motor fora Do que tirar aquela travessa lá Ó Aquela travessa lá Só Jesus Cristo Pra você estirar É no lugar mesmo Sem Com o motor no lugar Você descer só o câmbio É muito mais Trabalhoso Beleza E pelo visto Nosso amigo Andou engolindo Uns pozinhos Tá vendo Olha ali Tudo vermelho De pó Da onde veio Esse pó Provavelmente Aqui ó Achamos o lugar Da onde veio O pó Daqui ó Ó Da onde Que ele veio O pó Tá amassado Aqui Então isso aqui Vai ter que resolver Vê isso Agora Tá gente Agora Porque é daqui Que as piques Vem ó Vocês podem ver Que tá tudo branco Então o pó Veio daqui Aquele amassado Ali Que fez vir o pó Então já vamos solucionar Beleza É isso aí Até pra vocês E tudo de bom Deixa o like Se inscreve Compartilha Fui